Aprendi a andar de skate, nas serras de ouro branco Aprendi a andar de skate, nas serras de ouro Terra do minério, em Minas Gerais O sol estava a pino, e eu quase dormindo Quando tudo escureceu, uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Em meio às estrelas Bevei meu skate no extremo do universo Andei de skate no céu Desci pelos planetas Dropei-nos até de Saturno Charlie Brown estava por lá Imaginou eu cantar Aprendi a andar E me levou pro céu euչ E me levou pro céu Nem tím Aprendi a andar de skate Nas setas de outubro e branco Aprendi a andar de skate Nas serras de outubro e branco Terra do minério É em Minas Gerais O sol estava pindo E eu quase dormindo Quando tudo escureceu Uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Uma nave do futuro me capturou E me levou pro céu Em meio às estrelas Levei meu skate Pro extremo do universo Andei de esquete no céu Desci pelos planetas Tropei-nos anéis de sabudo Chave, bro Estava por lá E me levou pro céu 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 Legenda Adriana Zanotto